O furacão Maria devastou diversas partes de Porto Rico, mas não conseguiu separar Sandra Harasimovic de seus amados animais de estimação. Ela e seu marido Guery Rosário disseram ter se abrigado no telhado de uma casa por horas para salvar seus sete cachorros de um furacão que reduziu seu bairro a um lamaçal. Sandra, uma polonesa de 43 anos, disse que o casal ficou preso com água até o pescoço depois que o furacão Maria atingiu sua casa na cidade de Iaco, fazendo correr com seus cachorros para o telhado de um vizinho para poder escapar. A tempestade, que deixou ao menos dez mortos no território norte-americano, encheu a rua do casal de estroço e lama depois que um rio transbordou nas proximidades. A água entrou na casa dos dois como se fosse o fim do mundo, disse Sandra, tentando manter os animais por perto durante o furacão. Enquanto se segurava em painéis solares no telhado da casa vizinha, Sandra disse ter assistido horrorizada quando um de seus cachorros pulou quatro vezes na corrente que alagou a rua. Todas as vezes Guery mergulhava em busca do cachorro para levá-lo de volta à segurança. Eu pensei que fosse perdê-lo. Ele só fez isso porque ama muitos animais, disse Sandra. Eu disse, é isso. Estou perdendo os animais e agora acho que também estou perdendo o meu marido. E você? O que pensa da atitude desse casal? Será que eles fizeram uma coisa certa? Escreva nos comentários, curta e compartilha. Assine o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!